Acidente com vítima fatal na BR-155 próximo ao Creone, na entrada de Banac. Na noite de quarta-feira, 31 de janeiro, um trágico acidente ceifou a vida de um homem identificado como Sirlei, na BR-155 próximo ao Creone, na entrada de Banac. Sirlei, que estava retornando de redenção em direção à sua residência em Rio Maria, comunicou à esposa por volta das 20 horas que estava passando por Pau d'Arco. Entretanto, após essa comunicação, ele não manteve mais contato, que deixou a família preocupada com sua demora. A família, em desespero, procurou por ele até Pau d'Arco, mas não o encontrou. Passaram a noite angustiados e, na quinta-feira, dia 1º de fevereiro, durante a manhã, receberam a trágica notícia de que o corpo de Sirlei foi encontrado sem vida. A família indica que ele pode ter colidido com algo, mas os detalhes exatos do ocorrido ainda estão sendo investigados pela autoridade competente.